O prefeito passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Na Soitã Leite, se apresentou na delegacia da mulher de Iporá. A entrega foi negociada pela defesa do prefeito da cidade. Já havia da parte dele esse interesse desde o momento que esse lamentável fato ocorreu. E as providências foram tomadas, se apresentou hoje e vai responder judicialmente pelo que fez. Na madrugada de sexta para sábado, na Soitã Leite, foi até a casa da ex-mulher com uma caminhonete e arrombou o portão com o veículo. Dentro do imóvel, teria disparado mais de 15 tiros, que acertaram a porta e a cama onde a vítima dormia com o atual namorado. Nenhum dos dois ficou ferido. Para a polícia, o prefeito disse não se lembrar do que aconteceu. Ele não se lembra de ir até a casa da ex-namorada. Ele afirmou que está fazendo uso de remédios. Passou por uma cirurgia do estômago, o que causou ainda mais perca de memória. Então, ele não se recorda de detalhes do fato. Em depoimento, na Soitã Leite disse que só recobrou a consciência quando já estava na fazenda. Ele fala que acordou amanhecendo o dia dentro da sua caminhonete, numa estrada vicinal, e começou a ter flashes de memória, não se lembrando de detalhes mesmo de como se deu os fatos. E após esses flashes de memória, então, ele vai para a sua fazenda, fica ali um tempo, e se recorda de ir novamente até a residência da ex-namorada para retirar o aparelho de DVR, pois, segundo ele, esse aparelho de DVR pertencia à sua pessoa. Imagens do circuito de segurança de uma casa vizinha mostram que, quatro horas depois, o prefeito voltou até a casa da ex-mulher em um carro branco. Ele pegou o equipamento que armazenava as imagens das câmeras do imóvel. O objeto ainda não foi recuperado. Imagens do hotel, onde na Soitã Leite estava hospedado, também mostram que, minutos depois do atentado, ele foi visto com duas armas de fogo. Apenas uma delas foi entregue para a polícia. Entreguei porque essa estava na posse dele hoje. Entregamos e vamos entregar a outra posteriormente. Não vamos causar nenhum embaraço judicial. A arma está com a numeração raspada e, por isso, ele também vai ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Na Soitã Leite, deve responder também por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e fraude processual, por ter tentado apagar as imagens do circuito de segurança. A polícia investiga também se o prefeito contou com uma rede de apoio nos dias em que esteve foragido. Se houve um favorecimento pessoal, se houve uma ajuda para que o prefeito fugisse e permanecesse desaparecido até o presente momento da sua apresentação, isso será objeto de uma investigação em autos apartados pela polícia civil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.